Eu vou falar um baguinho pra vocês, colegas. Hoje é dia dos vídeos difíceis de gravar. Pra você que não tá entendendo, eu gravei um vídeo hoje sobre MC Loma. Ai, gente, que partiu meu coração ver a Loma naquele estado, falando que ela tá morrendo por dentro, que ela tá, cara, implorando pras pessoas pararem, né, que tem a ver com a filhinha dela. Vão lá assistir, gente. É um vídeo bem... que me deixou, assim, bem mal de gravar, porque, né, a Loma é tão querida e a gente não quer ver ela assim. E agora mais uma pessoa muito querida, que realmente também não está bem. E eu não consigo entender o que tá acontecendo. Eu tenho um sentimento que eu vou compartilhar com vocês, porque vocês sabem que nesse canal eu conto as fofocas pra vocês, eu falo o que tá acontecendo na vida do povo, a gente ama as tretas, o conteúdo de qualidade, mas eu também dou a minha opinião. Eu também compartilho sentimentos, porque vocês são meus melhores amigos. Então eu sinto que é muito essa verdade, sabe? Vamos compartilhar, gente. E eu vou dizer o que eu acho disso tudo também. Vamos falar dela, a dona do conteúdo de qualidade, Virgininha. La madre milagrosa e suas aventuras de hoje. Não é muito bem aventura, né, gente, porque é a tal da dor de cabeça da Virgínia que não passa. Essa mulher tá sofrendo muito, gente, de dor. E é assustador, é... Cara, é de partir o coração mesmo, porque eu não sei se eu conseguiria viver 24 horas por dia com uma dor. Gente, vocês já imaginaram o que é 24 horas por dia você conviver com uma dor o tempo todo? Não passa. Ela toma remédio, não passa. Ela já foi em neuro. Até eu fiz um vídeo pra vocês esses dias, vocês falaram, ela tem que ir num médico, num neuro. Ela já foi, gente. Ela já fez tudo que é exame. E nada se descobre, nada se sabe, nada acontece. E ela continua sofrendo com dores, 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 dores. E como a Virgínia compartilha, né, 24 horas por dia da vida dela nos stories, vem compartilhando isso também. Só que ela chegou num ponto de pedir perdão pros seguidores dela, de desabafar, que ela não tem mais vontade de nada, e pedir perdão por esses stories reclamando e mostrando dor. Porque realmente é o que ela tá vivendo, né, gente? Como que ela vai postar ela pulando, uhul, alegria, se não é o que ela tá vivendo, se não é o que ela tá sentindo. Não tem como, né? Quando você mostra a sua vida, não tem como. E ela chegou nesse ponto de pedir perdão pros seguidores, cara. Olha que complicado. Primeiro eu vou jogar alguns stories da Virgínia aí, falando da dor de cabeça. Mas tem atenção no primeiro stories dela, gente, que o olho dela enche de água quando ela fala sobre isso. Por isso que eu tô falando que é uma coisa bem delicada. e depois ela fala que tá indo no médico de novo, né, gente? E o Zé Felipe acompanhando ela. Pelo menos ela tem um companheiro incrível que tá sempre com ela, né? Joga! Não sei. Agora eu tô aqui com o Flor. Vou dar uma sumida aqui, galera, porque tô muito mal. Tô com muita dor de cabeça. Mas o doutor falou que essa semana ia ser assim mesmo, ia ser mais puxado, porque eu iniciei o tratamento. E é isso. Eu sei que vocês vão falar assim, ai, descansa, tira um tempo pra você, eu sei. Sei que vocês querem me ver bem, eu também quero estar bem. Mas eu amo ficar postando aqui. Então, não conseguir postar me deixa muito triste, tá bem? Mas é isso. No médico agora, fazer umas manobras aqui na mandíbula. Play, galera. Play que... Aqui não tem tempo pra energia ruim, não. Sai! Olha quem vai no médico comigo hoje. Josefino, Josefoles, partiu. Bora! Ai, gente, que loucura, cara. A única coisa que me deixa feliz nessa história é o que eu falei pra vocês, dela ter essa companhia do Zé Felipe, que tá sempre junto, né, gente? Quantos maridos que não tão nem aí, a mulher se vira, vai sozinha pra lá e pra cá, vê o Zézinho de Goiânia aí, acompanhando a Virgininha, faz a gente ficar muito feliz, a gente se sente melhor, né? E aí eu vou ler pra vocês o desabafo da Virginia, que foi onde me pegou, sabe, gente? Dela precisar... Não precisamos nada, na verdade, né, gente? Mas ela se sentir culpada pelo que ela tá sentindo. Vamos lá, vamos ler. Só quero viver sem dor, conseguir dar risada, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor. Ai, gente. Conseguir brincar com as minhas filhas. Não sinto mais vontade de nada. Só sinto dores e mais dores. Meu Deus do céu. Desculpa o desabafo, mas eu me sinto melhor conversando com vocês. Por isso, estou sempre por cá. Ai, gente, caramba. É de novo o que eu falei, cara. Eu não imagino o que é você sentir tantas dores. Acho também que a Virginia deveria estar fazendo uma terapia, gente. Porque não sei até que ponto não pode ser uma depressão pós-parto junto com as dores, claro. Mas acho que seria interessante ela cuidar também do psicológico dela, né, gente? Mas eu não imagino o que é você sentir dores. A sua filha acabou de nascer e você não consegue ver alegria nisso. Você não consegue curtir a sua filha, sabe, gente? Ela tem a Maria Alice também. E você não consegue curtir esses momentos como ela falou. Ela só queria dar risada. Ela só queria curtir as filhas dela. E ela não consegue. Gente, que coisa... Ai, gente, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo eu vou compartilhar um sentimento com vocês. Eu acho que a partir do momento que os médicos pesquisam tudo, vasculham tudo e não acham nada, gente. Que não é nada físico, entre aspas. Claro que é físico. Ela está sentindo dor. Mas que não tem nada no corpo da Virginia. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa galera que é muito rica, muito milionária, a Virginia com mais de 40 milhões de seguidores é uma exposição muito grande da vida dela, né? Principalmente, né, depois das eleições que foi essa baixaria do povo, né, gente? Atacando ela por ela, né, mais ou menos se posicionar politicamente, né? Aquela coisa. Se não vota em quem eu quero, você não merece nada, te odeio, né? Foi uma coisa, assim, eu acho que essas eleições foi a coisa mais horrível de assistir, gente. De tanta guerra, de tanta gente querendo destruir um ao outro, né? Filhos detonando os pais, né, gente? Porque o pai não vota na mesma pessoa que ele. Olha, gente, foi um caos. Mas eu acho que a Virginia, por ela ser muito visada, por esse hate, né? Por todo mundo falar, nossa, ela tem tudo. Nossa, milionária. E ela também se expor, né, gente? Porque ela aposta, ah, sei lá, ela lançou alguma coisa em uma hora, em quatro horas, já vendeu mais de um milhão, de dez milhões. Isso cria uma inveja muito grande nas pessoas, gente, porque a maioria do povo mal tem o que comer. Essa que é a verdade, né, gente? A maioria do povo sofre, não tem nem como pagar as contas direito. E aí, vemos a Virginia, eu acho que a Virginia deveria se resguardar um pouco nisso, sabe? Postando que em uma hora ela ganhou um milhão, que em quatro horas ela ganhou quatro milhões, né, com as marcas dela. Eu acho que ela não deveria postar essas coisas. A gente já sabe que a Virginia é milionária, que ela é um sucesso. E entendam, ela merece todo o sucesso que ela tem. Ela trabalha pra caramba, gente. Olha o estado que ela cai, ela tá lá fazendo stories, que é uma outra coisa que eu acho que ela devia ficar um pouquinho off, mas a gente sabe que a Virginia não fica off, né, gente? Mas eu acho que ela devia se resguardar um pouco, porque infelizmente, gente, existe uma coisa chamada inveja, energia ruim, energia negativa. É muita gente assistindo a vida de uma pessoa e botando energia ruim, botando coisas ruins, sabe? Eu acho realmente que a Virginia devia tomar mais cuidado no que ela expõe, não falar tanto do financeiro. É só uma opinião, gente, é um sentimento e eu acho, sim, eu acredito em energia ruim, eu acredito em inveja, eu acredito que essas coisas fazem mal pra gente, sim, e eu acho que isso pode estar acontecendo com a Virginia. Todo o meu amor pra ela, que ela fique bem, a gente tá aqui, ó, na torcida, Virgininha, por você, pra que você fique melhor. Qual a opinião de vocês, time? Vocês concordam comigo com essa questão da inveja, da energia negativa? Vocês acham que a Virginia devia tomar um pouco de cuidado no que ela aposta? porque é muita gente querendo ter aquela vida, né, gente? É muito complicado. Comenta aqui embaixo, vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde, assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, 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 muito, muito, muito vocês e... tchau, tchau, tchau.